O menor de 15 anos ameaçava se jogar no último andar do prédio do Ministério Público no bairro Olaria. Ele ficou quase uma hora sentado com as pernas para fora. Colegas de estágio tentavam convencer para ele não cometer o ato. Bombeiros e policiais militares foram chamados para intermediar a negociação. Após algum tempo, o jovem decidiu descer. É uma conversação. Então a gente orienta sempre as pessoas a buscarem conversar. Essa solução é uma solução que não é a mais aconselhável. Por quê? Porque traz uma série também de problemas daqueles que ficam. E a vida dessas pessoas vale muito mais do que isso. Vale muito mais. Então eu digo assim, a vida desse jovem não precisava ter um ponto final. Precisava apenas ter uma vírgula. Vírgula essa que daria um recomeço. E é isso que ele buscou. Vale ressaltar. Ele buscou. Ele buscou ter esse recomeço. Então se não foi necessário a intervenção, a abordagem tática. Foi realmente algo que ele optou por essa situação para ele poder descer e continuar a vida dele. Então a gente pede para que todos que conhecem ele, que não fiquem de conversa paralela, que não fiquem em WhatsApp. Por quê? Isso foi uma infelicidade que poderia acontecer com qualquer um. E ele tomou a decisão de continuar pela vida. O que é o mais importante. Temos que celebrar a vida. Foi encaminhado lá para o João Paulo, onde ele vai ter o tratamento necessário. E o que importa, como eu disse, é a valorização da vida. Nós estamos no setembro amarelo. Momento esse que nós devemos celebrar a vida. Então é isso que a gente pede para todos. Vamos celebrar a vida porque a vida tem muito ainda a ser vivida. Nos últimos dias em Porto Velho, os índices de suicídio têm aumentado. Vale ressaltar que no mês de setembro é o mês escolhido para ser discutido sobre o suicídio. Os suicídios existem, não é só aqui. Existem em todo o mundo. Mas a gente coloca sempre o quê? Para as pessoas repensarem. Repensarem isso porque a vida é muito bela e ela deve ser sempre vivida. Se apegue a alguém, se apegue a Deus. Por quê? Desse jeito nós vamos ter a quem recorrer nas nossas aflições. Problemas todos têm. Todos têm problemas. Mas a gente tem que saber sobreviver e ultrapassá-los. Aí sim nós vamos cada vez ficar mais fortes. Vamos lá. Vamos matar um dragão por dia que a gente vai conquistar. Vamos matar um dragão por dia.